Vídeo 20 de 60 para quem está começando do zero. Broz 160 com barulho na frente. Em muitos casos, pensamos em qualquer coisa, menos no que iremos realizar daqui pra frente. Observe que a moto é nova e já demonstra esse tipo de defeito. Depois de retirar a bengala completa da motocicleta, iremos agora folgar a tampa do tubo interno. Observe que existe uma proteção na morsa. Usando uma chave fixa de 27 milímetros, gire no sentido anti-horário. Retire a mola e veja a observação. Jamais prenda o tubo interno sem proteção. Preste atenção nos exemplos de proteção utilizados para prender o tubo externo da morsa. Exemplo 2 Exemplo 3 Exemplo de ferramentas caseira e que funciona muito bem, obrigada. Lembrando que essa ponta é esquadrejada. Essa ferramenta é apenas um L. Drene o óleo que existe ainda no interior do sistema. Com a ferramenta mencionada anteriormente, pressione-a mesmo. Pressione com firmeza para prender o pistão dentro do tubo e com uma chave Allen de 6 milímetros, folgue o parafuso. Hoje a remoção do tubo interno, observe com atenção o processo de remoção das peças. Para remover essa presilha, coloque a chave no local indicado pela seta. Preste bem atenção no formato da espátula, a qual iremos usar para a remoção do retentor. Não esqueça de colocar uma borracha para proteger o alumínio. Faça igual a foto. Retentor já removido. Mais um pouco de detalhes para que você tenha mais certeza de tudo que estamos falando. Faça uma inspeção no vedador de olho. Observe bem, porque às vezes removemos o tubo interno e ele fica preso no interior do tubo externo. Faça a remoção para o processo de limpeza. Faça a remoção para o processo de limpeza. Essa é a localização do vedador de olho. Vedador de olho removido. Faça uma inspeção nesses furos e tenha certeza de que não haja nenhuma obstrução, ou seja, nenhum entupimento. Aí está a instituição, mas foi apenas um erro de digitação. Verifique se tem algum tipo de arranhões neste anel do pistão. Caso tenha, aconselho sempre a optar pelo original, nunca pelo similar. O similar não cumpre com a sua função. Anel do pistão em detalhes. Faça a medição do tamanho da mola de retorno, por ser muito variável de moto para moto. Procure o manual da moto em que esteja trabalhando. Observe que existe um lado mais aberto e outro mais fechado. Coloque o lado mais fechado para baixo. Lembrando que essa mola também deve ser conferido o seu tamanho. O link do vídeo de montagem se encontra na descrição deste vídeo. Vamos aí!